No começo havia apenas a escuridão, mas então houve a luz. Com o surgimento da luz, um universo cheio de vida nasce junto. Porém, com o tempo, tudo nele começa a se corromper e tender de volta às trevas. Ironicamente, o mesmo universo que mergulhava cada vez mais no caos também criou aqueles que lutariam contra as sombras e que no fim se sacrificariam para trazer a luz de volta. Surge então um novo universo vívido e livre das trevas, ao menos era o que parecia. O que aparentava ser uma vitória no começo, na verdade, era um plano maior. E a vida que antes precisou de muito tempo para ser corrompida agora já havia sido gerada com a escuridão dentro de si. E dessa vez, em um universo sem ninguém para impedi-lo. Sem algo que aparecesse, a escuridão tomou conta de tudo o que pôde em uma velocidade incrível, despertando as trevas adormecidas em cada ser e conquistando muito mais do que havia conquistado antes. As sombras só não contavam que depois de tanto tempo vivendo apenas nas trevas, alguns dos seus voltassem a despertar a luz. Tchau, 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 tchau.